Galera, bom dia, vamos nessa. 30 do 8, 30 do 8, segunda-feira, 9 horas da manhã. Estamos aqui na margem direita, no terminal Alphandegado, viemos retirar um contâneo vazio. Nós vamos até Suzano, vamos carregar a mercadoria do cliente lá. Vamos retornar ao porto para fazer uma exportação. A maioria dos trabalhos tem sido importação, dessa vez vai ser uma exportação. Bora, vamos nessa. Bora, vamos nessa, galera. Somos em quatro caminhões. Já foram os dois da empresa de manhã. E agora está indo mais dois, eu e o Diego. Bora. Bora. Margem esquerda. Vamos carregar em Suzano, retornar e acho que o contâneo também vai ficar na margem esquerda. Mas isso aí é só depois que vamos saber o restante das informações. Vamos nessa, simbora. Bora. 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 Vamos lá. 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 A balança pesou. Já saiu a liberação. E agora... Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BORA! A CIDADE NO BRASIL BORA! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 para o segundo gate, onde lá no segundo gate vai sair a informação do local que a gente tem que parar para ser retirado do contânico. Bora, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau!